E fala galera, beleza? Bom, tomei para mais um vídeo aqui, tutorial, dessa vez um vídeo assim, eu acho que tem um tempo que eu não trago aqui para o canal, é... vídeo tutorial dedicado ao computador, que hoje a gente vai estar trazendo para vocês um vídeo muito bacana, muito interessante, de como descobrir e como ver a saúde do seu HD, SSD ou HD externo, galera, beleza? Por que é importante esse vídeo hoje? Com esse programa que a gente vai mostrar para vocês, vocês vão poder ter uma base de... como que eu posso falar? De vida útil, né? O tempo que o seu dispositivo tem de uso, o tempo que ele tem ligado, o tanto de tempo que tem de... que você usou ele em horas, né? Mostra a temperatura também, em tempo real, ele mostra algumas partes que podem estar com defeito, e você... eu vou mostrar para vocês o aplicativo que eu já estou falando demais, mas se você gostar desse vídeo aí, deixa o like, compartilha para quem você acha que seja necessário esse vídeo, beleza? O programinha que a gente vai estar usando aqui é esse aqui, ó, é o Cristaldisk, beleza? Cristaldisk Info, ele passa bastante informação para a gente, vamos estar abrindo aqui ele de uma vez, né? Eu vou estar deixando o link de download do programa aí na descrição do vídeo para vocês, beleza? Bom, ao abrir o programa aqui na... na tela inicial dele, a gente tem essa aba aqui, que fala... Tem... tem... não fala assim, tem bastante informação, né? Tem essa parte aqui que fala status de saúde, igual ao meu HD, ele tá aqui com a opção... é... na opção saudável, beleza? Temperatura dele tá 35 graus, é importante também a gente estar observando essa parte. Ele fala de firmware, tamanho do booth, número de serial, modo de transferência, letra de unidade, padrão do seu HD, recursos suportados... Ele mostra aqui para a gente também o número de vezes ligado, se... Porque esse HD foi ligado no computador, 547 vezes o número de horas que ele ficou ligado, né? Ele ficou 60.309 horas ligado, ou seja, 60.309 horas trabalhando, beleza? Que daria aqui 2.512 dias e 21 horas, por aí, beleza? Aqui embaixo, galera, essas opções aqui, ó... Red Error Rate, né? Meu inglês tá muito legal, desculpem. Essas opções aqui, para alguns HDs, no caso de vocês, pode estar apresentando o ícone vermelho... Onde tá essa bolinha azul... Pode estar apresentando um ícone amarelo, né? Que é... O azul, a gente pode... é como se fosse um semáforo, beleza? Semáforo Verde, o verde aqui vai ser representado pelo azul. Verde, tá tranquilo, que é o azul. Vermelho, não, vamos para o amarelo primeiro. Amarelo, situação de alerta, é uma coisa que você tem que se atentar. Mas não precisa se preocupar. E se tiver algum ícone aqui de vermelho, é... É situação grave. Provavelmente não vai ter como resolver. O que acontece? Alguma dessas opções aqui, vamos supor que esteja amarelo. Aí, a gente vai lá no Google e vai pesquisar. O que significa tal, 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 opção. E ver se tem como resolver, beleza? Aí a gente vai ter uma seguinte noção. Vou estar mostrando para vocês aqui, a situação do amarelo, como que é. Eu vou tentar conectar meu HD externo aqui, beleza? Vamos tentar conectar e mostrar para vocês como que é essa situação. Vamos ver aqui, galera. Eu conectei o HD externo. Só que eu acho que eu vou ter que abrir o programa para ele fazer a leitura do HD de novo. Vamos fechar ele e vamos abrir novamente, beleza? Vamos abrir aqui ele de novo. Aí ele vai fazer a leitura do meu HD externo. Olha, esse é o meu HD externo, 160 GB. Ele já me indicou aqui um alerta. Tem um setor aqui, Realocked Sectors Code. Ou seja, a gente pode pesquisar esse problema no Google e ver se a gente tem uma solução. Se tiver solução, a gente consegue, como que eu posso dizer, sancionar esse problema. Se não tiver, a gente já pode mais para frente pensar em já fazer a troca desse HD externo que esteja com problema, beleza? É só para você mesmo se atentar que alguma coisa não está legal. E aqui já está no ícone de saúde, ele já está mostrando alerta. Ele está com, deixa eu ver, tem três erros na verdade, na verdade. Esse aqui, esse daqui, o C3, o C6 e o 05. Ou seja, a gente tem três erros nesse HD externo. Aqui ele mostra também, quando é HD de notebook, galera, ele mostra rotação também. 5.000 RPM, número de vezes ligado, 2.309, número de vezes ligado, 2.872, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse programa. A parte principal para vocês é mostrar essa função dele, né? Para você estar descobrindo a saúde dos seus componentes, aí, seu HD, seu HD externo, seu SSD, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Fui! 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 Fui!